Fala galera, aqui é o Botana Botana Play com mais um vídeo da série Apostila Last Day, se você não conhece aí na aba playlist do canal tem essa série Apostila Last Day, eu te dou várias dicas aí sobre o jogo, tá? A maioria das dúvidas que a galera tem nos comentários que eles me perguntam já tem vídeo nessa apostila, tá? Então dá uma olhada aí também na série Começando do Zero e também na playlist tem muitas dicas, né? Eu vi que uma galera tá com dúvidas sobre a cratera, sobre clãs, sobre a torre de rádio, sobre amigos, então a gente vai falar aqui, se você for novo se inscreva e deixa o seu like, tá? Galera, torre de rádio, ela não existe mais igual a existia antes, a gente estava de fazer a torre de rádio pra evoluir ela, ele ia até o level 3 e cada level você podia adicionar amigo, outro level você conversava, outro você ia pro clã, agora não precisa mais, tiraram aquilo lá, tá? Aqui, lá em cima, lá em cima tem os dois bonequinhos, quando a gente clica, a gente acessa a área de clãs e amigos, aqui está meu ID, não adianta me adicionar porque eu não estou aceitando isso daqui, Porque eu fico fazendo vídeo e toda hora aparece solicitação de amigo, toda hora solicitação de amigo e eu bloqueei justamente por isso, tá? Após nas gravações, toda hora aparece alguém chamando lá, mas se for adicionar um amigo, você pede o ID dele, né? Aqui no meu caso é o nome BaltaPlayer, traço YouTube e esse número aqui, quando você for adicionar um amigo lá embaixo, vai aparecer, você colocou o apelido e o ID do jogador. Lá embaixo na configuração você tem algumas opções, né? No meu que eu coloquei é recusar todos os pedidos de amizade por esse motivo que eu falei, vocês podem recusar todos os amigos de grupo, todos os pedidos de clã, tá? Mas o amigo é isso, né? Você pode conversar com eles, aqui embaixo aqui a gente tem a opção de conversa, né? Que você pode ali, conversa do clã, tem conversa dos amigos, né? E conversa em geral, né? Você pode trocar ideia nesta área aqui, não tem multiplayer, nesta área não vai ter multiplayer, qualquer jogador que você vê nesta área aqui é boot, Qualquer base que você invadir nesta área vai ser de boot, qualquer pessoa que te invadir nesta área vai ser de boot, tá? E quem estiver triste com isso tem que aceitar, aceita que dói menos, tá? Não teremos multiplayer aqui, como já foi divulgado há um bom tempo atrás. Clã, tá? Na aba de clã ali você, o meu clã eu já criei, né? Você pode criar um clã ou entrar no clã, né? Eu posso convidar amigos para o clã, né? Colocando ali o nome, o ID, ou então você pode solicitar o clã, né? Colocando ali o nome do clã. O meu clã é voltaplayer-yt, eu ainda não estou aceitando membros pro clã, porque o setor 7 é uma cratera, né? Que é a área multiplayer que a gente vai lá nela, ainda está em desenvolvimento, não tem muita coisa pra fazer. Assim que estiver bacana lá, a gente vai fazer um recrutamento de clã, a gente vai fazer um sistema aí pra gente se comunicar, provavelmente no Discord, né? Vamos selecionar ali a galera, a galera que não estiver contribuindo, a gente vai tirar pra pôr outros, até farmar um clã legal, mas só quando lá tiver umas coisas boas pra gente, tá? Aqui tem a aba de membros, tem um eu e tem um outro eu aqui embaixo, que é a minha segunda conta lá do começando do 01. Então ali você pode ver os membros, a gente pode clicar em ação aqui, né? E mudar a posição dos membros, né? Tem ali recruta, tem oficial, tem esse daqui, né? E líder, né? Então cada um aí vai ter um benefício. Os recrutas são os novatos sem qualquer privilégio, tá? É quando a gente comece só no camarada e a gente tem que ver se ele é confiável ou não, então ele não vai ter acesso a basicamente tudo do clã. A gente vai ficar só olhando ele ali, né? Como ainda não tem nada, ele não tem acesso, se eu não me engano, lá ao depósito do clã. O membro, ele já tem alguns benefícios a mais, né? O oficial já tem outros, né? E à medida aí do que for evoluindo ali o jogo, a gente sabe que vai ter. Braço direito, se eu não me engano, ele tem os mesmos privilégios que o líder do clã, só que ele não pode apagar o clã, né? Eu não sei ainda ao certo, é todos isso, porque na verdade lá a cratera ainda não tem muita coisa, né? Então, aceitou alguém, você coloca lá e quando você for fazer alguma opção lá e você não tiver acesso, lá vai aparecer escrito, é somente membro, somente oficial, somente braço direito, né? Mas vai ser aí nas futuras atualizações, né? Nas ações aí que eu também posso expulsar o camarada do clã ou adicionar, adicionar os amigos, né? Eu não quero adicionar, não vou adicionar eu mesmo nos amigos, ele até mandei, né? Solicitação aqui, a galera que manda a solicitação pro seu clã e os efeitos aqui que... Eu nem sei se tá ativo, acho que nem tá mais ativo esses efeitos ainda nessa atualização atual. Como que você entra na cratera, né? Que é o lado de cá, essa craterona ali que é onde vai acessar o multiplayer, tá? A partir do level 150, né? Existem algumas pessoas falando que conseguiu entrar lá abaixo de 150, não sei se isso é possível, Eu não sei se entraram mesmo, como que fizeram, mas... Segundo a desenvolvedora e segundo o próprio jogo que eu tava com a conta aí, abaixo de level 50 Tive que upar ela pra entrar lá na minha segunda conta, é só acima do level 50 Acessou o level 150, vai aparecer um comboio tipo esse daqui, só que mais pra cá e esse que se não é meio amarelo Você entra nele, vai fazer um acontecimento lá e você vai entrar na cratera, tá? Uma coisa que é recorde de pergunta da galera que entra na cratera É como que sai de lá Galera, se você viu, tá? Isso qualquer coisa no jogo Se você viu algum botão que você nunca apertou, que você não saiba pra que que serva Clica pra você saber, né? Então aqui embaixo, ó, tem vários botõezinhos aqui Ah, bota, eu nunca cliquei nesse ícone aqui de mensagem Então clica pra você ver o que acontece E aqui do lado direito, embaixo, tem um círculo grandão com duas carinhas Que quando você clica, aparece se você quer selecionar o outro personagem que é da cratera Quando você clica, você vai pro multiplayer se você já tiver liberado lá naquele evento Então se você já tiver aqui, quer sair, lá embaixo, nas duas carinhas, tá até o ícone maior que tem ali na tela Você clica, clica em sim, ele vai voltar pro single player, tá? Então é assim que você muda do single player para o multiplayer Então a galera aí, tem muita gente que não está conseguindo fazer isso Não sabia que era essa função Então muito simples, ficou nesse ícone e vai de um lugar pro outro, tá? Então uma dica que eu dou pra vocês De qualquer jogo, se tem uma vírgula que você não saiba pra que que serva E clica nela ou procura saber o que que serve aquela opção Porque às vezes faz uma coisa bacana aí que você não saiba e pode dar vantagem Aqui galera, é a área do clã, tá? Essa daqui por enquanto é a do clã, vai ser desenvolvida muita coisa ainda Vou falar aqui o modo mais rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo Temos depósito pessoal, onde a gente pode guardar as coisas Temos depósito do clã, né? Que todo clã tem acesso a partir aqui galera, do level membro, tá? Então lá nos... quem for recruta não tem acesso àquela parada do clã Somente membro pra cima tem acesso ao depósito do clã É o local que você pode estar trocando ícone com o seu clã, tá? Então tem essa madeira, coloquei aqui Toda galera ali que for membro pra cima pode ter acesso Se você entra aqui e não tiver clã, você vai ter que pagar um aluguel, tá? Vai ficar um cara aqui e ele vai pedir alguns itens que você tem que pegar pra dar a ele Se não me engano, a cada três dias pra você ficar aqui Se você fazer parte de um clã, eles não vão pedir, tá? Tem essa mulherzinha que não fala nada Aqui tem as bancadas que você pode estar fazendo Já tem vídeo no canal mostrando elas, né? Aqui eu não construí essas aqui ainda Você só pega e joga o item lá com uma bancadinha normal Aqui tem umas tarefas que vocês podem estar fazendo Aqui a gente pode estar mudando a aparência, tá? A gente pode estar mudando aqui também, ó Mudando roupas, né? Daqui que tiver, né? Você pode estar modificando aqui também Aqui vai ter algumas mensagens, né? A gente não vai ler ali E por lá de cá a galera vai ter áreas dos especiais, né? A área do boss aí que você pode estar jogando com um amigo, né? Se eu selecionei aqui, cliquei no seguinte Os amigos que tiver online você pode convidar Ou então a galera do clã que tiver online você pode convidar E pode ir até três, tá? Você e mais dois Aí vai os três pra área que esse camarada tem São áreas difíceis que você pega aí alguns prêmios bacanas Essa parte de baixo aqui galera é da onde você sai pro mapa Fica ali o nome do clã, tá? Aqui você está Aqui você sai pro mapa, essa área aqui de baixo E aqui a gente vai ter o mapa mundial aí do multiplayer, tá? Toda esta área é uma área multiplayer Temos mapas verde, mapas amarelo A gente tem uma quantidade a mais aqui de mapa amarelo E vocês podem ver porque todo o seu clã, tá? Que é de até dez pessoas Vão farmar nessa área Então se eu estiver farmando nesse mapinha aqui E entrar outro membro Vocês podem estar farmando junto Jogando junto Eu acho que é somente três que entram, né? Então se eu estiver aqui já limpando essa área Ela vai levar aqui alguns minutos pra estar reiniciando Então outro membro pode ir pra outra área, né? Porque senão imagine ter só uma área verde E for os dez pra lá Você não vai conseguir pegar os recursos, né? Nas áreas verde aqui não vai ter loots, né? Nas áreas amarelas são três loots E nas áreas vermelhas são dois loots Já fiz vídeo aí no canal Como que você pega esse loot pra conseguir alguns itens bacanas Inclusive arma, tá? Essa parte vermelha aqui não tem como ainda Ela não foi desenvolvida E essa área, no momento da gravação desse vídeo Ela está em desenvolvimento Tem pouquíssimas coisas pra fazer Alguma coisa que você pode fazer é dar farmada ali E ir naquela área daquele camarada ali Pra área especial que eu mostrei mais cedo Mas não tem como construir base Não tem como construir baús Não tem como construir nada Então o único local que a gente pode guardar itens é aqui, né? Então fica um pouco limitado Por isso a gente não tá jogando muito, tá? Mas assim que liberar mais coisas pra gente fazer Mais coisas pra gente construir Tiver um espaço bacana A gente vai sim montar um clã bem ativo Volta! Quero sair da cratera Quero voltar lá Record de perguntas aí da galera Pego aqui Saio aqui pra baixo Cliquei nessas duas carinhas aqui, ó Do lado direito Embaixo ali, ó Trocar de personagem E até aparece ali o personagem da cratera E o personagem do mapa global, tá? E a gente pega e volta Eu espero aí que tenha esclarecido a dúvida, galera Se teve alguma coisa que eu não falei nesse vídeo Deixem nos comentários aí Relacionado ao clã online Que a gente responde Outras dúvidas aí Tem vídeos no canal Apostila Last Day Na área playlist Então muito obrigado Eu sou o Volta E nos vemos no próximo vídeo